Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de acusado de matar integrante de torcida organizada rival em Goiás. O colegiado negou recurso em habeas corpus impetrado por torcedor do Goiás Esporte Clube acusado de coautoria em homicídio de torcedor do Vila Nova Futebol Clube, crime ocorrido em 2019 no município goiano de Trindade. Segundo a decisão unânime da sexta turma, os antecedentes criminais do acusado e a gravidade das circunstâncias do crime legitimam a prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau. Segundo a denúncia, o torcedor, com duas outras pessoas integrantes da torcida organizada Força Jovem, disparou do interior de um automóvel contra a vítima enquanto ela tentava fugir em uma bicicleta. O integrante da torcida organizada rival, o Esquadrão Villanovense, foi atingido por três disparos e morreu em decorrência das lesões. O Ministério Público do Estado apontou que o crime foi praticado por motivo fútil, motivado por sentimento de ódio pelo fato de a vítima torcer para time adversário. E considerando a agressividade e o envolvimento do acusado em outros crimes, foi pedida a prisão preventiva. Após a decretação da prisão, o torcedor impetrou o habeas corpus, mas o Tribunal de Justiça de Goiás negou o pedido de liberdade, uma vez que o acusado tem diversas passagens pela polícia e, inclusive, estava cumprindo pena na comarca de Goiânia. Ele recorreu ao STJ e apontou, entre outras coisas, excesso de prazo na prisão preventiva. Mas, para a relatora do recurso, ministra Laurita Vaz, o recorrente não demonstrou que, caso fosse solto, não haveria perigo para a ordem pública. A ministra lembrou ainda que a conduta atribuída pelo Ministério Público ao denunciado revela sua periculosidade e a alta reprovabilidade do delito. A magistrada ressaltou também que a jurisprudência do STJ considera que a prática anterior de delitos como motivo válido para a adoção da medida processual mais rígida.